Eu espero que você chore por mim Então vai se fuder, eu não tô mais afim Você me teve na palma da mão Ah, agora não Você sabia que eu era seu Ah, você perdeu Agora não adianta mais me procurar Se tá doendo me ver bem é só me bloquear Eu já te disse várias vezes, eu não vou voltar então Eu espero que você chore por mim Então vai se fuder Eu não tô mais afim Agora chora por mim E eu te dava tanta atenção Que vazio Se sente faltando, me liga não Agora não adianta mais me procurar Se tá doendo me ver bem é só me bloquear Eu já te disse várias vezes, eu não vou voltar então Eu espero que você chore por mim Então vai se fuder Eu não tô mais afim I gotta chora por mim Chora por mim Chora por mim Chara por mim Chara por mim Chara por Chara por mim Chara por mim Amém